Gentil, praia! A torcida compareceu e fez seu papel com emoção. A família, mesmo distante, apoiou e sempre esteve presente. Os patrocinadores acreditaram e incentivaram. A comissão técnica não mediu esforços para treinar e motivar todas. Graças a tudo isso e a dedicação deste grupo, após muitos obstáculos superados, pela primeira vez na história, o Gentil Praia Clube está na grande final da Superliga Feminina de Vôlei. A família Gentil torce em peso para a nossa equipe. Espero que todos vocês assistam e te abençoe por nós durante o nosso jogo no setembro. É uma família, sabe? A gente é tratado aqui e a gente vê essa união mesmo. E sabem o que podemos fazer neste exato momento para chegarmos mais longe? Torcer e acreditar na força desta equipe. Nós merecemos estar lá torcendo com essa, de ganhar, vencer isso com garra. A torcida é muito calorosa. Toda torcida será muito importante e vamos junto com a gente para Brasília. Chegou o momento de unirmos forças para apoiar nosso time. Galera, quem puder ir para Brasília, comparecer em peso lá para lotar aquele ginásio para torcer para a gente, vamos com a gente. Quem não puder ir, por favor, que venha pela TV e nos passem boas vibras, que sempre são bem-vindos. Neste domingo, dia 3 de abril, seja pessoalmente no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, ou pela transmissão ao vivo pelo Esporte TV, o esporte espetacular da TV Globo, vamos juntos, a partir das 9 horas da manhã, torcer e acreditar na força, na garra e no poder da equipe Dentil Praia Clube. E aí E aí E aí E aí E aí